Álbuns abertos, figurinhas jogadas pelas mesas e olhos atentos aos números e nomes de jogadores. Assim é o dia de quem se reúne para a troca de figurinhas do álbum da Copa. Aqui na Praça de Alimentação do Drive Center, o Lorenzo Flores, de 8 anos, foi acompanhado da mãe pela primeira vez. Ele já está no seu segundo álbum, mas agora está mais engajado pelo fato de ser mais velho. E a mãe, Juliana, entra na brincadeira. Bom, a troca de figurinhas é muito legal para eles, eu acho que principalmente pela questão da socialização, né? Eles se envolvem bastante, envolvem a família também, né? Então é bem legal. Hoje a gente está vindo aqui pela primeira vez, né? Foi bem legal, né, Lorenzo? Trocamos bastante figurinhas, né? Conhecemos gente nova também, né? Bem legal. E está trocando com seus amiguinhos também, Juliana? É, bastante. A gente está trocando a nossa escola também. Ansiosos para a Copa. Ansiosos. Seja criança, jovem, adulto ou idoso, o objetivo é o mesmo. Alguns participando pela primeira vez, outros já com mais experiência. Prática que muitas vezes vira um vício e passa de geração para geração. Como é o caso do Felipe Rossi. Começou com o meu pai, né? Na Copa era de 2002, eu sou de 97. Então em 2002 eu ainda não tinha completado cinco anos. Eu ainda tinha quatro anos e começou lá naquela Copa, né? Que foi Japão e Coreia, que o Brasil ganhou em 2002. Então desde aquela Copa para cá, todas eu colecionei figurinhas. Em 2010 tinha colecionar escondido da mãe, né? Porque a mãe dizia que era jogar dinheiro fora. Aí o pai me dava dinheiro escondido e eu fiz o meu álbum em 2010. Aí quando eu completei o álbum, eu contei para a mãe o que eu tinha feito. O álbum é de 2022. Mas o Felipe revela um desejo para o futuro. Eu já completei um álbum. Eu estou ajudando a minha irmã e a minha cunhada a completar. E ontem eu comprei um álbum na capa dura, que eu estou completando ele, mas eu não vou colar. Para quando tiver filhos, a gente poder sentar junto e colar todas as figurinhas junto no álbum. E eu estou completando esse terceiro álbum agora para poder fazer isso. Ronaldo Cardoso, que é funcionário da banca de revistas, conta que desde o início das vendas a procura é muito grande. Até no momento da entrevista, as vendas não param. As figurinhas, a procura está sendo muito grande, né? Desde que começou ali em agosto, então o pessoal está procurando direto. É o tempo de chegar na quinta-feira, às quatro da tarde, que é o horário que o fornecedor consegue entregar. Aí o pessoal vem correndo para a banca para pegar a garantia da sua figurinha. Aí o cliente já começa, hoje tem figurinha? Aí quando eu coloco o cartazinho aqui na placa, que estamos sem figurinha em álbum, aí o pessoal já fica naquela angústia, correndo atrás de figurinhas. Mas agora, como pode ver, o nosso ponto de troca ali sempre bombando. Tinha a banca sempre bombando, né? Começa na quinta-feira de tarde, daí eu vou até às seis e meia, que daí é o horário que fecha. Daí como a banca está trabalhando das oito até às dezoito e trinta. Então esse horário o pessoal já sabe, ó, vou correr na banca e daí tem a criançada. Pode passar ali para pegar a figurinha, como vocês podem ver, ó. Aproveitando a febre, a organização do Shopping Praça Nova pensou em um evento destinado aos fanáticos. É a Caça às Figurinhas. E pensando nesse sucesso, né, que foi essa ação de troca de figurinhas, a gente pensou em algo além. A gente vai fazer no dia 23 de outubro, que é o próximo domingo, uma ação na qual os clientes podem se inscrever pelo site do Shopping. Como que vai ser a dinâmica? A gente vai ter três turmas e acabamos de abrir uma turma extra aí, porque teve uma excelente aceitação. Vai ser às 15 horas, às 16 horas, às 17, às 18 horas. Como que vai ser essa dinâmica? Os clientes fazem a inscrição. O ponto de encontro vai ser aqui nesse espaço, que é próximo à loja Riachuelo. Daqui, os clientes, os inscritos, vão sair a caça de figurinhas que vai estar espalhadas em diversos pontos pelo Shopping. Ou seja, vai ser uma ação muito bacana, porque vai desenvolver a participação de famílias. A faixa etária é a partir dos 4 anos, então vai ter que estar acompanhada pelos pais, ou por um responsável. E é uma ação que a gente chama e todos os clientes convida, né, todos os clientes a participarem, com certeza vai ser muito bacana. É um ponto importante, é que as inscrições são revertidas também a um quilo de alimento não perecível. Então, no dia 23, o inscrito deve trazer esse um quilo de alimento não perecível, o qual vai ser doado a uma instituição, que é a Escola Sérgio Lopes, que é a nossa vizinha aqui do Shopping Praça Nova. A Lívia e o pai Daniel aproveitaram o dia para trocar figurinhas e completar o álbum. Eu gosto mais do dragão. Do dragão? Dragão? Esse aqui é o nosso pedaço. Esse, ó. Ah, sim. E tu já conseguiu aquelas figurinhas da taça? A gente já conseguiu duas. Enquanto trabalhávamos, a Natália Schneider, fotógrafa do diário e minha companheira de pauta, estava de olho com quem ela ia trocar as repetidas. E claro que eu também aproveitei para entrar na brincadeira. A Copa do Mundo 2022 inicia no dia 20 de novembro, às 13 horas. Com a abertura, o jogo será entre Catar e Equador. A estreia da seleção brasileira é no dia 24, às 16 horas, contra a Sérvia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.